Olá, meu nome é João, eu passei a área de computação no FG, eu passei 20 anos no ano de chegar aqui, mas valeu a pena, porque o evento é muito bom, tem coisas assim, nível internacional mesmo, que você encontra em outro lugar no Brasil. E eu passei na área de desenvolvimento, e é uma coisa bem metódica de programação, mas a gente encontra aqui várias coisas de criatividade, de arte, que é bem interessante para unir diversas áreas e apresentar no conteúdo, e conseguir atingir métodos mais interessantes do conhecimento.